Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre fratura de pênis. Sim, você escutou isso mesmo. Pode existir fratura de pênis. O pênis pode ser fraturado. Assim como qualquer osso do nosso corpo pode quebrar, fraturar, o pênis, apesar de não ser uma estrutura óssea, ele pode apresentar fratura de pênis. Isso acontece durante a relação sexual, em algumas posições, principalmente quando a mulher está sobre o homem, o pênis pode sofrer uma angulação muito intensa e isso pode promover uma ruptura, uma laceração na membrana que reveste o pênis, chamada de albuginha. Essa membrana, quando o pênis está ereto, essa membrana fica mais fina e fica mais sensível. E se você tiver uma determinada posição e forçar muito essa angulação do pênis, você pode sofrer uma fratura, ou seja, o pênis pode romper essa membrana e aí, nesse momento, o paciente geralmente relata uma dor intensa, ele escuta um barulho, um estalido, que é no momento da fratura, e o pênis fica flácido no mesmo momento. Em alguns casos, o pênis pode ficar com a equimose, com a hematoma, pode ficar avermelhado e, em alguns casos, inclusive, até sangramento através do canal da urina, que é o que a gente chama de uretrorragia. Então, a fratura de pênis não é tão comum, mas pode acontecer em alguns casos. E caso isso aconteça, você precisa ir rapidamente ao seu urologista, porque o tratamento é cirúrgico. Precisa fazer uma cirurgia para corrigir essa fratura, porque uma das complicações da fratura de pênis é a impotência sexual. Se você não fizer o tratamento adequado, no tempo rápido, uma das consequências que pode levar o homem é a impotência sexual ou a disfunção erétil. Então, saiba que é possível existir fratura de pênis, por isso, tenha cuidado em algumas posições para não forçar durante a relação sexual, porque pode existir algum tipo de fratura que requer um tratamento imediato com o seu urologista.